Fala galera, eu sou o Patrick Carvalho, dançarino, mas amante da arte marcial jiu-jitsu, vocês sabem. Irmão do lendário Fernando Tererê. Galera, tô precisando muito, minha família tá precisando muito da ajuda de vocês. O Fernando Tererê tá precisando muito da ajuda de vocês. Você é mestre, você é amante do jiu-jitsu, você é aluno do jiu-jitsu, você é amigo ou fã do Fernando Tererê. Acabei agora de internar, meu irmão, né? Mais uma internação, até depois do sucesso desse grande filme dele, mas a vida aqui ela continua, né? E a gente não vai desistir nunca dele, talvez você também não vai desistir nunca que tá olhando esse vídeo. Tava faltando chegar essa mensagem até você e o Fernando acabou de ser internado e a gente precisa da sua ajuda financeira, de mensagem, de um abraço pra gente conseguir manter essa clínica que o Fernando vai ficar internado, né? Que o Fernando vai se recuperar e vai sair de lá maior ainda, né? Do que ele é. Então minha família tá aqui do meu lado, me apoiando, me ajudando e a gente tá aqui apoiando e ajudando o Fernando, essa pessoa, esse grande mestre, essa grande estrela do jiu-jitsu que vocês gostam. Então eu acredito muito na família do jiu-jitsu que essa mensagem se espalhe, que você pegue esse vídeo, que você compartilhe ou que você mande esse vídeo pros seus alunos, pras suas academias, pras suas equipes, pra gente conseguir ajudar o nosso grande mestre, nosso grande lendário, Fernando Tererê, certo? Então eu sou o Patrick Carvalho, irmão do Fernando, eu vou colocar aqui o número da conta da minha mãe pra gente conseguir manter esse lugar que o Fernando vai ficar, essa clínica que ele vai ficar todo mês que a gente precisa restabelecer tudo pra ele nesse lugar, então a gente conta muito com a sua ajuda, certo? Pode ser uma mensagem, pode ser um abraço, pode ser também uma ajuda financeira pra gente conseguir manter o mestre, pra gente conseguir dar a volta por cima com o mestre, o que ele tanto ensinou a gente, né? A não parar, a não desistir, né? Pra ganhar e ganhar essa vitória pra ele é muito importante, é muito importante pra gente, pra família dele e eu conto muito com a ajuda de vocês, certo? Então, deixa esse vídeo aqui esperando totalmente o seu retorno, a sua mensagem, a sua ajuda pro mestre Fernando Tererê. Valeu, galera!